Abertura Abertura Realmente não está fácil. Acabei de voltar do médico e ele teve uma conversa muito séria comigo. Eu me sinto tão mal com o meu peso. Sinto que sou infeliz por ser assim e não consigo mudar isso. Eu já acordo inchada, com muitas dores. Um cansaço imenso que eu não tenho nem vontade de levantar da cama. Isso mexe muito com a minha autoestima. Me sinto ansiosa e tenho como único prazer a comida. O doce é o meu ponto fraco. E quando começo, não consigo parar. Eu preciso dar um basta nisso, mas não sei como começar. Preciso melhorar minha alimentação, meus hábitos, meu peso. As minhas roupas já não cabem mais e eu não sei onde tudo isso irá parar. Estou com medo. Eu sei que outras mulheres estão passando por isso e também estão precisando de ajuda. Eu sou Karina Miller, nutricionista e chefe de cozinha. E vou te mostrar nessa jornada como é possível mudar os seus hábitos de uma forma muito simples e prática através de uma alimentação saborosa, criativa e saudável pra você resgatar a saúde e vitalidade que tanto deseja. Você topa esse desafio? Está preparada pra essa transformação? Muito bem-vinda à Jornada da Mulher Saudável. Esse método é excelente porque eu adoro comer, eu adoro cozinhar. E eu acho que, se calhar o meu problema é comer demais. 72, mas o senhor espera viver muito tempo e melhor. Essa criatura me operou milagres. Aí fiz a semana da alimentação, né? A semana do curso. A minha vida mudou completamente, mas mudou mesmo. Eu filava 74 quilos, eu não saí de 74 quilos de jeito nenhum. Hoje eu emagreci assim sem perceber, sabe o que é sem perceber? Eu aprendi muito. Nossa, foi o melhor investimento da minha vida. Ela é uma deusa milagrosa porque ela consegue unir o bom, o necessário, o maravilhoso e agradável, gente. Assim, voltou tudo ao normal, tudo. E eu estava numa alegria, andando de bicicleta, caminhando. Estava muito bem.